Olha só a roubada que a gente entrou. Muita gente limpando bicicleta. Sofrendo aqui. Impedalável o trecho. Uma surpresa triste. Mas tá acontecendo e a gente vai ter que enfrentar isso aí pra chegar até ali em cima do Arvrão. Do Arvrão em diante fica bom, viu? Só falta 10km até o Arvrão. Sofrendo pra caramba. Muita criança.